Você tem uma boa ideia de negócio? Quer vender seus produtos, dar uma guinada em sua vida? O Central Shopping Campinas tem um dos melhores lugares da cidade pra que isso aconteça. Aqui você vai encontrar lojas a partir de R$ 499,00 mensais apenas. Sem fiador, sem burocracia, o shopping é completo. Venha conhecer. São três pisos com restaurantes, aquela comida caseira nota 10, docerias, celulares e acessórios, lan house, informática, games, eletrônicos, cosméticos, piercing e tatuagem, perfumes importados, bijuterias, moda feminina e masculina, banco 24 horas e muito mais. Central Shopping Campinas, o shopping do coração da cidade.